A CEM RAZÕES DO AMOR Um poema de Carlos Drummond de Andrade Eu te amo porque te amo Não precisas ser amante E nem sempre sabes sê-lo Eu te amo porque te amo Amor é estado de graça E com amor não se paga Amor é dado de graça É semeado no vento Na cachoeira, no eclipse Amor foge a dicionários E há regulamentos vários Eu te amo porque não amo Bastante ou demais a mim Porque amor não se troca Não se conjuga nem se ama Porque amor é amor a nada Feliz e forte em si mesmo Amor é primo da morte E da morte vencedor Por mais que o matem E matam a cada instante De amor A CEM RAZÕES DO AMOR A CEM RAZÕES DO AMOR A CEM RAZÕES DO AMOR